Obrigado por enquanto pelas informações, a gente já volta a conversar também. E nós mostramos aqui no RN na semana passada, a linha verde já é a obra mais demorada da história de Curitiba. Mais de 15 anos, 4 prefeitos diferentes e ela ainda não ficou pronta. Os vereadores da capital querem inclusive instalar uma CPI para investigar essa situação. Aí hoje o prefeito Rafael Greca disse que vai fazer uma promessa para uma santa, para tentar resolver o problema, vamos ouvir. Nós estamos fazendo uma nova licitação e também fiz uma promessa para Santa Ingrácia, a santa das obras que não terminam. Olha prefeito, eu digo que lidar com os problemas com bom humor é sem dúvida uma das melhores saídas. Mas nesse caso aí da linha verde, o curitibano já não consegue mais nem sorrir à espera de uma solução. Vamos agora lá para o oeste do estado, Toledo, olha só o parque ecológico de Toledo neste momento, com 31 graus, baita calorão no oeste do estado. E você vai ver no próximo bloco as farmácias já...